Olá, bom dia! Tudo bem? Então, o que é que eu vos vou falar hoje? Eu vou vos falar o que eu disse no último vídeo. Eu vou vos falar da... o que é que eu acho sobre o reiki. A minha opinião. Tudo que está na página são pesquisas minhas e opiniões minhas. Vocês podem amorfenhar e meter ao lixo, ok? É a minha opinião. Eu assino por baixo. Pronto. Então, o que é? O reiki. O reiki, para mim, devia ser dado nas escolas. O reiki é algo... é muito bom para as pessoas. Faz muito bem às pessoas. E devia ser dado nas escolas. Se o reiki fosse dado desde o princípio, desde a primária, nas escolas, as crianças ficavam mais centralizadas, as crianças ficavam mais calmas, havia mais tranquilidade, menos bullying. Ok? Pronto. Isso é o que eu acho em relação ao ser dado nas escolas do reiki. Porque o reiki é uma... são técnicas... aqui em Portugal só existe até ao nível 3. Nos Estados Unidos, acho que até ao 15º, muitas dessas técnicas dá-se, antigamente, e ainda agora, pronto, mas nos centros espíritas, pronto. E acho, um dia de falar sobre os centros espíritas, que isso vai dar uma polêmica muito grande, mas eu sou a favor dos centros espíritas. Só que acho que os centros espíritas fazem muito pouco para aquilo que estão a fazer. Pronto. E o reiki, muitas das técnicas do reiki, dá-se nos centros espíritas, pronto. Mas o reiki são técnicas muito boas, a nível pessoal, a nível de... para que tu possas fazer. Mas há aqui um pequeno pormenor. Eu sou completamente contra o reiki à distância. E eu vou-vos explicar porquê. Porque muitas das vezes, muitas das vezes, aquela pessoa não está bem. E as pessoas dizem-me agora assim, ah, mas se ela faz reiki nela própria, ela está bem. Pode não ser. Eu posso-vos dizer que tenho casos de pessoas que vêm até mim, reikianas, reikianas, e não conseguem resolver o problema. Ok? Pronto. Então, se eu não estou bem e vou-me dar reiki à distância, eu não sou a favor. Eu sou completamente contra. Isto é a primeira coisa. Porque muitas vezes essa pessoa não está bem. Segunda coisa. Nós não podemos interferir na vida da outra pessoa. Isto foi um dos motivos porque eu quis falar sobre o reiki. Nós, reikianos, nós não podemos intervir no aspecto espiritual da outra pessoa. Não podemos, amigos. Nós temos que acabar com isso. É exatamente o que se passa quem faz magia aos outros. Ok? É exatamente a mesma coisa. E o reiki, as pessoas reikianas, deviam fazer para elas. Ensinem aos vossos maridos a fazer. Ensinem aos vossos filhos a fazer. Ensinem às vossas mães a fazer. Mas tem que ser para cada um de nós. O reiki é uma evolução espiritual, individual, tua. Nós nem todos têm o mesmo progresso. Nem todos têm a mesma capacidade. Daí, ser dada as técnicas e a pessoa ir progredindo ao nível do seu espírito. Que nível é que o seu espírito tem? Uns vão fazer mais rápido, outros vão fazer mais lento. Percebem? Reiki à distância é o maior erro que vocês podem fazer. Nós não podemos estar a interferir. Aquela pessoa está doente, eu vou-lhe mandar reiki. Não, ninguém lhe pediu nada. Ninguém lhe pediu nada para fazer reiki à distância. Ah, mas eu vou fazer bem ou... Não interessa bem ou mal. Estás a interferir com outra pessoa. Com a vida de outra pessoa. Com o espectro de outra pessoa. Não posso fazer isso. Uma vez tive uma zanga muito grande com uma amiga minha por causa disso. Parem de fazer reiki à distância. Ensinem as pessoas a fazer reiki. Ensinem. O reiki devia ser uma coisa que devia ser dada nas escolas, aos miúdos. Não é para andar a fazer... Ah, eu vou... Ah, tens aí uma dor, eu tiro-te. Não. Ensinem a pessoa. Ok? Não é dar a cana e ensinar a pescar. Não é dar o peixe fresco. Como se costuma dizer. Entendem? Portanto, eu peço desculpa que eu estou um pouco constipada. Portanto, reiki à distância, não. Ensinem. Eu vejo aqui tanta coisa no Facebook. Às vezes até coisas que eu até fico de boca aberta. A ensinar a fazer magia. A ensinar a fazer limpezas. Bem, mas isso eu também ensino, mas tem a ver com o terço. A fazer isto. A fazer aquilo. A vender isto. A vender aquilo. E não há ninguém a dar cursos de reiki. Não há ninguém a fazer um curso de reiki grátis. Vamos fazer reiki, gente. Vamos aprender a fazer reiki. Eu não tenho tempo. Se não, fazia eu. Dava eu. Parem de usar muletas. Parem de ser muletas dos outros. Deixem a pessoa evoluir espiritualmente conforme a capacidade que ela tem. Percebem? Não é fazendo. Não. Quer fazer reiki? Vá aprender. Eu ensino-te. Eu digo-te como é. Comprem livros de reiki. Existem livros de reiki para nível 1, 2 e 3. Eu acho que até tenho na garagem. Aprendam a fazer o reiki. É a mesma coisa que aprender a cozinhar. A gente para cozinhar, ao princípio vai sair... Não vai sair bem, não é? Pronto. Mas depois, com o andar, fazer hoje na manhã, depois... Chega uma altura que a gente faz um bife que é uma delícia. Não é? O reiki é a mesma coisa. Vamos aprender reiki. Vamos ensinar reiki. Põe-me no Facebook reiki. Quem quer aprender reiki grátis? Vamos lá. Vamos aprender. Vamos evoluir. Vamos fazer evoluir esta gente. Percebem? Vamos fazer evoluir esta gente. Está na hora das pessoas se consciencializarem. Coletivamente. Façam reiki. Ensinem reiki. Isto é a minha opinião. E deem reiki nas escolas. Aos meninos. Ensinem os pequeninos. Os anjinhos. Nas escolas a aprender. Ensinem-nos a meditar. A meditação fazia maravilhas em certas crianças. Elas ficavam bem. Ficavam centralizadas. Vamos nos juntar e fazer o bem. Porque para mal já temos nós. Já existe aí muita gente a fazer catageneira. Que eu até... Até fico... Um dia de estudo... Eu até parei. Porque eu vejo muita coisa no Facebook. Eu até fiquei assim a olhar. Sabe? Uma miúda. Uma miúda. Podia ser minha filha. Uma miúda. A ensinar a fazer voodô. A sério. Então a ver bem o grau de espiritualidade que esta miúda tem. Eu fiquei assim. Não pode ser. Eu devo estar a ver mal. Gente. Vamos começar. Opá. Alarguem os horizontes. Comecem a ver mais para além de. Não olhar só para a vossa vida. Olhem pelos outros também. Isso a mim custa-me muito. Sério. Eu fico mesmo desnorteada. Porque ninguém pensa nos outros. Cada um pensa em si. Tanto tem que vir aí realmente de uma catástrofe muito grande. Para nos deixar com as orelhas assim. Penduradas. Porque realmente assim não dá. Pronto. Tanto. Isto é o que eu acho do reiki. E reiki à distância. É outro erro. Porque a pessoa pode não estar bem. Eu estou-vos a dizer que já atendi mais de duas, três, quatro pessoas reikianas que tiveram que vir até mim. Eu tive que lhes dizer o que é que elas tinham que fazer para se libertar de certas coisas. Estas reikianas. Ok? O reiki faz bem. O reiki centraliza. Ele centraliza os chakras. Ele faz-te ter mais calma. Faz-te ver as coisas com outro prisma. É isso que o reiki faz. Então vamos lá nas escolas. Então vamos ensinar os meninos nas escolas. Vamos tirar uma horinha da matemática, do português e da história. E vamos pôr estes meninos a meditar. E a fazer... A ver a... Pronto. Porque eles estão normalmente nos sete anos. Quando andam para a escolinha, não é? E eu já vos disse, numa vida anterior, que a criança só fecha a alma dela aos sete anos de idade. Todas as crianças, até aos sete anos de idade, meus amores, tenham um pé aqui e um pé lá. Todas. Sem exceção. A alma fica fechada. Fica pronta. Completamente pronta aos sete anos de idade. Portanto, não se admirem das crianças pequeninas dizerem que viram isto e viram aquilo. Porque elas viram. Porque elas realmente têm um pé lá e um pé cá. Ainda não está seguro que vão ficar aqui. Ok? Aos sete anos, fecha a alma. A alma fecha. Ok? Entendem? Então, vamos ensinar estas crianças que acabaram de ser fechadas a alma a hiperatividade, hiperativo, isto e aquilo e não sei o que, não sei o que. Isto acabava tudo com o reiki. Percebe? Porque a criança ia ficar mais centralizada. Muito mais. Pronto. Isto é o meu vídeo desta semana. No próximo semana eu vou falar de uma coisa muito importante. que eu também ando para falar de dia para dia. Eu acabo sempre de me esquecer. E como eu vos disse, as minhas... Eu já estou a aceitar consultas para janeiro. Eu já vou para janeiro a 12, 12 de janeiro, mais ou menos. Portanto, vocês estão a ver. Quando eu chegar a 15 de dezembro, eu já tenho para aí o mês de janeiro todo feito. Pronto. Quem quiser, quem quer consulta para janeiro, que mande mensagem a dizer que quer consulta. Para eu marcar. Pipo. Para eu marcar. E depois têm que pagar até 15 de dezembro. Ok? Pronto. E o meu número de telefone está no vídeo anterior. Ou está na minha página. Vocês veem aí o meu vídeo. O meu número de telefone. Isto era o que eu queria dizer. Na próxima semana, eu vou falar de outra coisa também que tem que ser falada, porque senão eu vou rebentar. Que é amarrações. Eu vou vos fazer um desenho. Para vocês perceberem o quanto é perigoso, espiritualmente, uma amarração. Ok? Tchau. 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 Tchau.